Nada é mais importante na vida que a saúde, sua e de sua família. Ainda bem que você pode contar com o plano de saúde acessível, totalmente ao seu alcance. O ApiVida é assim. Tem uma ampla rede de atendimento, o maior número de hospitais credenciados e a mais completa cobertura em todas as especialidades médicas. ApiVida, o plano de saúde cheio de vida.